Música TV Gessuli na cobertura da Vessuia América Latina 2010. Nós vamos conversar agora com a Marisa Cardoso, ela que é professora titular da Faculdade de Veterinária da Alfergues. Bom dia Marisa. A salmonelose hoje é considerada uma das zoonoses de maior relevância na saúde pública. Qual a incidência desse tipo de contaminação nos alimentos de origem suína no Brasil atualmente? Bem, na verdade não temos no Brasil um levantamento ou uma iniciativa que nos forneça um dado tão abrangente em todo o território nacional. O que existe são iniciativas de trabalho de pesquisa, trabalhos científicos e evidentemente iniciativas das próprias agroindústrias em conhecer a sua situação interna. Dados esses que normalmente nós não temos acesso. Em termos de trabalhos científicos, o que se vê é que existe sim a presença de salmonela em produtos de origem suína e portanto justificando iniciativas em termos de instituir programas de controle nessa área. Certo. Então como que é feito o controle da salmonela no Brasil? Existe algum programa oficial que atenda toda a cadeia produtiva de suínos? Não, ainda não contamos com um programa abrangente. Então os programas de controle via de regra são internos por iniciativa das próprias agroindústrias em busca então do controle e da qualidade dos seus produtos produzidos. Principalmente com vistas à competição pelo mercado externo. Certo. E quais os impactos comerciais, produtivos e econômicos que a salmonela pode trazer para o setor suinícola brasileiro? Com certeza é um impacto importante, principalmente em termos de devolução de produtos. Boa parte dos nossos compradores realizam testes para pesquisa de salmonela. Mesmo grandes cadeias de produção e fornecimento de alimentos no Brasil também fazem esse tipo de controle. Então esse impacto econômico existe e deve ser considerado pelas empresas. Muito obrigado. Conversei com a Marisa Cardoso, professora titular da Faculdade de Veterinária da UFERGS, Rafael Stuck, TV Gessune na cobertura da Vessui América Latina, 2010. E até a próxima. E até a próxima.